É isso aí, tem isso e tem muito mais. A gente vai começar com o primeiro assunto, que é a respeito da tosse. Quem nunca teve tosse na vida, né? Seja por um resfriado, seja por algum acesso, engasgou, ou seja... Agora, você sabe por que a gente tem a tosse? Por que a tosse existe? Será que ela tem que, assim, é motivo para preocupação? Sempre a gente tem que ir no médico quando tem tosse? Vamos conversar com quem entende? Um dos melhores pneumologistas da nossa região, o doutor João Roberto Alves, que está aqui comigo hoje. Tudo bom, doutor? Seja muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui. Obrigada. Boa tarde. Todo mundo já tossiu na vida, né? Não tem jeito. Uma hora ou outra a gente tosse, né? Por que existe a tosse? A gente tosse para, talvez, expelir alguma coisa? É uma reação do corpo? A tosse é um mecanismo de controle das vias aéreas, né? Um controle de proteção das vias aéreas, que é uma tosse, assim, que ela ajuda a eliminar as secreções, se entrar algum micro-organismo, ajuda a expelir os micro-organismos. E, principalmente, se tiver um engasgo, né? Que protege as vias aéreas contra corpo estranho. Entendi. Ele já põe para fora. Sim, já coloca para fora, né? E agora, isso que eu perguntei, né? Será que toda tosse a gente tem que se preocupar? A mãe, quando está com uma criança em casa, a criança está tossindo, aquela coisa toda... A partir de quanto tempo a gente tem que olhar diferente para ela? A tosse, para o pneumologista, né? O clínico geral, de uma maneira geral, o mais importante é a temporalidade da tosse, né? Quanto tempo que está tossindo? Isso que é o mais importante para a gente, né? A tosse, ela divide em aguda, até três semanas de tosse, subaguda de três semanas, oito semanas e tosse crônica acima de oito semanas. Entendi. As tosses agudas, geralmente, são por resfriados, por gripes ou sinusites agudas, né? São tosses, teoricamente, benignas, são autolimitadas, geralmente são por vírus, são autolimitadas, que significa que elas vão se curar espontaneamente. Espontaneamente. Mas, a gente tem que ficar muito atento, porque em tosse aguda também, pode ser algumas doenças mais sérias, como, por exemplo, pneumonia. Olha aí, pode colocar, já está na tela a tosse aguda, subaguda e crônica. É importante a gente saber isso, né? Sim, sim. Para a gente conseguir detectar. Então, em casa, leigo, como que eu sei que a minha tosse é aguda e que eu não preciso preocupar com ela? Geralmente, tosse aguda é de gripes e resfriados. Uma semana, normalmente, com tosse. Garganta ruim. Garganta ruim, geralmente gripe, né? Tem dor de garganta, uma febrinha. Em torno de uma semana, normalmente, você já está melhor. Tá, então é uma tosse aguda, só vai no médico se precisar, se estiver passando mal. Porque também tem alguns casos de gripe também, por H1N1, H2N3, que são gripes graves, que quase são os sinais de alerta. Começou a ter febre muito alta, começou principalmente a ter falta de ar. Aí, o ideal é você procurar um médico. Muito bem. Porque pode ser uma gripe um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais forte, tem que tomar alguma coisa. No cabo de uma semana, dez dias, mais ou menos, a tosse não passou, começou a ter um pouco mais de febre, começou a ter um pouquinho mais de espectoração. Geralmente, não é só viral. Então, é ideal procurar uma ajuda que provavelmente deve ter alguma infecção, uma bacterina associada. Associada ali. Então, daí já tem que ficar... Pode ser até uma pneumonia, por exemplo. Tá, tem que ficar mais ligadinho já. Ficar um pouco mais atento. A subaguda e a crônica. A subaguda, de três semanas até oito semanas, geralmente a tosse subaguda, a maior parte das causas de tosse subaguda é pós-infecciosa. O que significa? Você teve uma gripe, teve um resfriado e essa tosse permanece por um tempo mais prolongada. Ela não passa, vamos dizer. Não passa. Aquela tosse que fica... Tocinha de cachorro que a gente precisa fazer seca. Isso, que fica persistente, fica seca ali. Por que que isso acontece? Se o vírus, o que te causou o resfriado, a gripe, ela machuca a mucosa das vias respiratórias, essa mucosa fica muito sensível. Então, qualquer coisinha acaba tossindo. Ela persiste por um tempo maior. Persiste por um tempo maior, até oito semanas, mais ou menos. Puxa, se oito semanas e a crônica, então? A crônica é acima de oito semanas. Duas semanas, oito semanas são dois meses praticamente de tosse, né? Dois meses. Você aí de casa pode participar do programa. Você tá vendo aqui o nosso WhatsApp? Ó, essa aqui é a nossa comunicação, né? Se tiver alguma pergunta a respeito de tosse pro doutor, aproveita que ele tá aqui comigo. Agora, a tosse crônica, ela pode ser do quê? A também de um resfriado? Não, normalmente não. A tosse crônica, ela tem, geralmente, três causas principais. Ou é asma, né? Que é uma bronquite por alergia nas vias aéreas. Ou é refluxo gástro-esofágico, quando sobe um pouquinho de suco gástrico até na garganta e acaba provocando um pouquinho de tosse. Ou alguma coisa de vias aéreas superiores. Por exemplo, sinusopatia crônica. Porque produz um pouquinho de secreção, ao invés da secreção descer pela frente, ela acaba escorrendo por trás e fica pingando na garganta e fica dando tanto tosse. Eu sei bem o que é isso. Sim. E, gente, ó, então, preste muita atenção quanto tempo você tá tossindo, né? Pelo que o doutor falou, isso é um indicativo bem real do que pode ser a sua tosse. Então, passou talvez de uma semana, é bom procurar um médico. Eu acho que pode ser assim. Ou ela pode ver pela secreção também. E também, assim, mesmo de gripe, de resfriado, às vezes você não precisa esperar uma semana pra procurar um médico. Mas, assim, alguns sintomas de alarme, por exemplo, tá mais com falta de ar, tá com uma febre que persiste, não tá passando a febre. Alguma coisa tá acontecendo. Alguma coisa tá errada, né? Alguma coisa tá errada. Muito bem. A tosse, ó, tem várias causas, não só pulmonares, como causas em várias patologias do corpo. Pode ser tosse de origem cardíaca, do esôfago, de sinusite. Então, tem várias causas que pode... Tem que analisar o paciente no... É mais a história e o exame físico. E, às vezes, você acaba tendo que pedir um pouquinho de exame complementar também pra auxiliar, né? Doutor, daqui a pouco a gente volta a conversar. Pois não. Eu quero te perguntar se tem gente que tosse de nervoso, de estresse. Aquela pessoa que desenvolve, tá muito preocupada, ela começa a tosse. Será que a gente chega até lá, né, com a tosse? Já volto pra gente acabar de conversar. Agora, vamos voltar ao nosso primeiro assunto, que é a tosse. Eu tô com o doutor João Roberto Alves, que é pneumologista. E a gente já explicou que existem três tipos de tosse, né, doutor? Agora, quero saber o seguinte, existe alguma tosse que eu possa dizer que ela é emocional, que ela é de nervoso, ou seja, a pessoa desencadeia aquilo sem ter um motivo físico? Existe, existe. Mas antes da gente afirmar isso, né, tosse em dirige emocional, a gente tem que descartar todas as causas de tosse. Certo. Que foram os ambas bem exaustivos. A hora que você descartou qualquer causa, provavelmente deve ser o que a gente chama de idiopática, né? Quando a gente não sabe muita causa. Talvez um momento de estresse da vida, alguma coisa assim. Um momento de estresse, é. Mas antes de falar nisso, a gente é obrigado a descartar todas as outras causas de tosse, que são várias, né? Muito bem. Quantas são? Mais de... 50, 60 causas. Muita coisa, né? Muita coisa. Mas você bate o olho no consultório, pela experiência você consegue já saber mais ou menos? História clínica, né, evolução da doença, história clínica, o exame físico, você consegue fazer diagnóstico uns 70, 80% dos casos. Olha só, depois comprova-se que é o exame. E aí depois, sim, aí você precisa dos exames complementares, né? Eu quero saber agora, você que está em casa, que tem criança, né, geralmente a criança quando ela está resfriadinha, que ela já tem a tosse, ela também tem muita secreção, né? Nariz, no peitinho, a gente fala que é peito cheio, né? A tosse do peito cheio, não é verdade? A mãe tem que se preocupar quando essa tosse, o nível de secreção está muito alto ou muito baixo, a gente tem que ver isso também? Se é uma tosse cheia ou se é uma seca? É, na verdade, a mesma doença pode ser tosse seca, pode ser tosse com secreção, isso não é muito importante. Nas crianças, o mais frequente de tosse é o que a gente chama de um assílio, chama bebê chiador, tá? Que a criança parece que tem um resfriadinho, nunca melhora, né? Fica chiando o peitinho, fica com secreção, né? Olha lá, presta atenção. E geralmente é vírus que acontece isso, né? Que as pessoas levam nas emergências e tudo mais, acabam dando antibiótico, às vezes sem muita necessidade, né? A criança geralmente é isso. A secreção é outra coisa importante, às vezes a pessoa fala assim, ah, tô com secreção amarelada, desverdeada, deve estar com infecção. Não, normalmente não, porque se a secreção fica mais de 12 horas parada nas vias aéreas, acontece uma oxidação e ela muda de cor. E no começo do resfriado, geralmente o nariz fica pingando, né? Que a gente fala uma secreção líquida, aguinha, né? E depois ela, daí a gente fala, não, piorei, né? A secreção ficou densa, então não é. É que ela fica um pouquinho mais parada e muda a cor, né? Não necessariamente tá com infecção bacteriana porque tá amarelada, desverdeada. Entendi. Então quer dizer que não é só isso que pode... Sim, são outras coisas que a gente leva em consideração. Tá, em consideração. Então, ó, gente, fazer o seguinte. Primeiro, veja quanto tempo que você tá tossindo. Segundo, a secreção. Terceiro, a febre. Febre. Passou mal, corre pra... Corre pro hospital. E quando que ele passa no hospital, no pronto-socorro? E quando que ele deve partir já pela especialidade do pneumo? É, se der pra esperar, normalmente assim, se você não tiver um quadro muito grave, né? Não tiver, assim, uma febre muito alta, não tiver com muita falta de ar, eu acredito que dê pra você esperar passar numa consulta, num pneumologista, né? Se não... Agora, assim, muita falta de ar, os dedos começam a ficar rocheados, febre muito alta que não abaixa com antitérmico, o ideal é você procurar o mais rápido possível um ponto de atendimento. Muito bem. E tem uma pergunta aí pra gente, ó, da Carol, de Rio Preto. Um beijo, Carol. Muito obrigada, viu? Ela pergunta, por que a tosse leva à dor de garganta? Verdade, tem dor de garganta que chega primeiro que a tosse, e depois tem tosse que dá a dor de garganta. Uma coisa pode levar à outra, né? Por que que a tosse, né? Digamos que você não tenha dor de garganta, começa a tossir e tem dor de garganta. Porque a tosse é um movimento expiratório muito rápido, e você acaba forçando um pouquinho a garganta. E as cordas vocais, na hora que você vai forçar, ela abre muito rapidamente. Então você pode machucar um pouquinho a sua garganta. Então pode ser isso. Principalmente tosse muito prolongada, vários dias, várias semanas tossindo, você começa a ter um pouquinho de dor de garganta, sim. Muito bem. E quem tem, doutor, aquela tosse crônica, tem uma bronquite que sempre vem, todo ano tá lá, principalmente no outono, né? A hora que dá essa esfriadinha, né? De Rio Preto, de 40 para 37. A pessoa, como que ela consegue se prevenir pra que essa tosse não venha? Ela já sabe que talvez ela passe mal, né? Em uma determinada... Vai, às vezes pegou um ar-condicionado, ou viajou, pegou uma freinagem, ela já sabe que vai vir. Tem como prevenir isso? Ou é só se cuidar? Como a maior parte das vezes a tosse é por gripes e resfriados, a resfriado, infelizmente, não tem vacina. Mas o ideal é você se vacinar. Aí você vacina de gripe, você já dá uma prevenção nas viroses. Agora, a mudança de frutos... Tem algumas pessoas que, infelizmente, acabam desenvolvendo crise de ácido por mudança de temperatura. Isso a gente não tem como prever muito, né? O que é o ideal? Você procurar o seu médico de confiança pra ele te passar um tratamento durante outono e inverno. Que é um medicamento que vai deixar as suas vias aéreas menos sensíveis à mudança de temperatura, menos sensíveis a poeiras. Tem como fazer, sim, isso. Mas o ideal é você se vacinar contra a gripe. Perfeito. Até bom que você tocou nesse assunto da alergia, porque a alergia, ela também causa tosse. Tem gente que só espirra, né? Tem aquela alergia no nariz, né? Mas tem gente que tem a tosse também. Sim, na verdade, assim, não existe uma entidade tosse alérgica. Normalmente, a tosse é por causa de alguma coisa. Ou rinite alérgica, que escorre lá por trás, ou uma crise de asma, ou uma faringite. E aí é bom fazer aquele teste de alergia pra detectar assim por que que tá sucindo? Sim, o teste alérgico é importante pra você ver o que que você tem a sensibilizada, o que que causa alergia, pra você tentar se afastar. Só que existe algumas alergias, por exemplo, poeira. Você não tem como se afastar completamente. Eu? Não posso me afastar dos cachorros? É, não... Não tem jeito, né, doutor? Deu, viu? Deu que eu tenho alergia a cachorro, gente. Vê se pode um negócio desse, né? Tô perdida. Muita gente que tosse por um tempo prolongado, aquela tosse feia, né? A gente escuta do lado, e vai ver isso aí que pode ser tuberculose, né? Quando que é a tuberculose? A gente tem como ver? Tem algum sintoma diferente das outras tosses? Não, a tosse, a partir de três semanas de tosse, o ideal é você procurar ajuda. Tá. Normalmente, tuberculose, o que que vem acompanhado? Vem acompanhado uma febre baixa durante a tarde, pode ter um pouquinho de espectoração, e às vezes espectoração com sangue. E a pessoa tem muito mal estar no período da tarde. Tá. E geralmente emagrecimento. Mas o diagnóstico de tuberculose, você faz um raio-x de tórax, geralmente tá alterado, e isso é um escarro que você consegue ver o bichinho da tuberculose no escarro. Já tá feito o diagnóstico, começa o tratamento. O tratamento tem cura, o tratamento é feito pelo posto de saúde, de graça, são seis meses de tratamento. Seis meses, ó. Tosse a partir de três semanas, o ideal é você procurar e descartar a tuberculose. Perfeito. Então, prestou atenção aí? A partir de três semanas, vai até o PS e fala, estou tossindo há tanto tempo. E aí, deixa pra fazer os exames lá. Combinado? Doutor, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Sucesso pra você e pro CP também. Obrigado. Tá bom? Valeu.